Música Senhoras e senhores, boa noite. É com muita satisfação que a Câmara Municipal de Blumenau inicia a sessão solene de homenagem para a entrega da Comenda Municipal Carlos Curts a Drosne. Essa comenda é conferida aos cidadãos e entidades que, por se destacarem na prestação de relevantes serviços no ramo do turismo, tenham se tornado merecedores dessa distinção, seja na divulgação, no desenvolvimento ou no engradecimento do turismo blumenauense. Essa sessão solene está sendo transmitida ao vivo e poderá ser assistida também no site da Câmara, pelo camarablu.sc.gov.br e transmitida pelos canais 14 da NET e 19 da BTV. Para iniciarmos a solenidade, informamos a composição da Mesa dos Trabalhos. Primeiro secretário da Câmara, senhor Marcos da Rosa, nesse ato presidindo esta sessão. Segundo secretário da Câmara, senhor Jens Jürgen Mantel, e o vereador Mário Hildebrandt. Justificaram a ausência nessa sessão solene os vereadores Antônio Veneza, Beto Tribes e o presidente Wanderlei de Oliveira. Nesse momento, receberemos os homenageados dessa noite. Gostaria de solicitar aos líderes da casa para que recepcionem e os conduzem para a Mesa dos Trabalhos. chamamos, então, o senhor Emílio Chartouni Neto. Sr. Norberto Meti. E o senhor Adolfo Ern Filho. Também gostaríamos de convidar, para fazer parte da Mesa dos Trabalhos, o ex-prefeito de Blumenau, senhor Dauto dos Reis. E o senhor Richard Steinhausen, presidente do Cirovis. Destacamos ainda a presença das autoridades e pessoas que estão nesse plenário nessa noite. Sr. Ivo Radlich, presidente da Academia Blumenauense de Letras. Sra. Priscila Francisca Krieger, esposa do senhor Emílio. Sra. Iracy Birger-Ern, esposa do senhor Adolfo. Sra. Ellen Ern, mãe do senhor Adolfo. Sra. Leonita Meti, esposa do senhor Norberto. Sra. Patrícia Meti, filho do senhor Norberto. Sra. Valmir Zanetti, presidente da Associação de Logistas do Parque Vila Germânica. Sra. Rodolfo Hidiger, advogado da C-Horbs. Sra. Inácio Negelborn, diretor executivo do C-Horbs. Sra. Jussara Dickmann, secretário executivo do C-Horbs. Douglas Rafael, filho do senhor Norberto. Sra. Gisleine da Silva, nora do senhor Norberto. Sra. Luciano Tais, genro do senhor Norberto. Sra. Tatiana Ronzaric, diretora regional do Sindicato de Hotéis de Timbó. Sra. Nesse momento, para dar continuidade a essa sessão, acompanharemos a execução do hino nacional brasileiro. Sra. Ac creeps. Amém. 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 Nesse momento, convidamos o vereador Yens Mantel a realizar a leitura bíblica desta sessão solene. Amém. 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 Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e deles somos, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Muito boa noite a todos, muita alegria, nós queremos saudar a todos os nossos visitantes, bem como a todas as pessoas que nos assistem, especialmente aos nossos homenageados, nossos colegas vereadores que aqui se encontram, demais autoridades, e nós queremos informar que esta sessão solene de entrega da Comenda Municipal de Mérito Carlos Curti Zadrosny, ela está lembrando os nossos homenageados, que eles foram escolhidos por cada vereador, mas a aprovação dos nomes foram por unanimidade, por unanimidade dos membros deste Parlamento. Em nome do Poder Legislativo, faremos hoje esta justa homenagem a essas personalidades que se destacaram pelo trabalho realizado em favor do turismo em nosso município. Que sejam todos muito bem-vindos a esta Casa Legislativa, como diria meu colega vereador Iens Mantal, a esta Casa do Povo. E na noite de hoje, a Câmara Municipal de Blumenau irá realizar a entrega de três homenagens a pessoas que merecem nossa estima, porque contribuíram para o crescimento de nossa cidade, zelando pelo nosso turismo. A imagem do patrono desta comenda, estes nobres cidadãos aqui homenageados, se tornaram merecedores desta distinção pelos seus relevantes serviços prestados na prestação das tradições, ou na preservação das tradições e do turismo da nossa região. Então, sejam muito bem-vindos. Adriana. Vamos falar um pouquinho de quem foi realmente o patrono que leva o nome da comenda. Nascido em 1926, senhor Carlos Curtis Adrosny foi conhecido por ser um homem idealizador e de projetos. Durante seu mandato como prefeito de Blumenau, entre 66 e 70, deu maior impulso às áreas profissionais, a FURB, além da continuidade, as obras da Beira Rio e do Pavilhão 2, da antiga Proeb. Iniciou a política de estímulos fiscais à indústria e ao comércio. Foi diretor-presidente da Artex, vindo a falecer no final da década de 80. Porém, entre seus feitos mais importantes, destacaram-se as ações de grande efeito em prol do turismo blumenauense. Em 1967, levou a experiência adquirida na iniciativa privada para a Prefeitura e criou, então, a Comissão Municipal de Turismo de Blumenau. Seu surgimento marcou o início do fomento ao turismo como atividade de negócios, com planejamento e incentivos municipais. Aos poucos, Blumenau começava a ser descoberta pelos turistas, como um lugar bucólico, com gastronomia e arquitetura que lembrava as cidades germânicas, e com boas opções para compras de artigos de cama, mesa, banho, confecções e cristais. Em 1968, a Comissão criou a conhecida campanha publicitária para divulgar a imagem da Blumenau germânica, imagem que foi explorada pelo turismo a partir de então. Organizou e publicou um encarte na revista Seleções, de circulação nacional, intitulado Adivinhe que país é este? Blumenau buscava modernização e visibilidade no país. Isso foi um pouco da contribuição do senhor Carlos Curtis Adrosny para a nossa cidade de Blumenau. Nesse momento, iniciaremos então as homenagens. Informamos que o tempo cedido para as falas de cada vereador será de até 8 minutos e dos homenageados de até 10 minutos, que poderá a esse tempo ser visualizado no terminal disposto nessa tribuna. Primeiro homenageado dessa noite é da autoria do vereador Jens Mantal, instituída pelo decreto 831 de 21 de agosto deste ano, subscrita também pelos vereadores Odemar Becker e Marcos da Rosa, através da qual propuseram a entrega desta comenda municipal do mérito Carlos Curtis Adrosny ao senhor Emílio Chartoni Neto. Convidamos então o vereador Jens Mantal para fazer sua homenagem. Senhor presidente, Marcos da Rosa, que dirige os trabalhos desta Casa do Povo, complementar da mesma intensidade também o vereador Mário Hildebrandt, os nossos homenageados. com certeza o Blumenau presta o reconhecimento de três valorosos blumenauenses que já se doaram e continuam se doando, não só para a divulgação do autorismo, mas também por onde passaram, deixaram grandes marcas. E eu quero aqui iniciar a nossa homenagem desta noite ao meu grande amigo Emílio Chartoni. O homem deve criar as oportunidades e não somente encontrá-las. Francis Bachman. Cumprimentar a sua mãe, Dona Zely, que nos dá o prazer também da sua companhia. Seja bem-vinda. O irmão Michael e sua esposa Priscila e toda a família e também todos os convidados nesta noite prestigiam este rico momento que esta Casa do Povo presta a todos vocês blumenauenses. Dizer do Emílio, que é um dos três filhos da Dona Zely, e por sua grande marca também comunitária, que não somente no turismo, mas eventos que ele participa, seja na ajuda do Natal das Crianças, na Rua Aranguá, onde todos têm aí o conhecimento que são as crianças de famílias com poucos recursos. Eu gostaria de trazer algumas imagens, inclusive, na minha técnica lá, se o Ari tivesse aí algumas fotos, inclusive, que é um dos que se empenha junto com a sua família na arrecadação e distribuição para que essas crianças também possam ter um Natal mais alegre. Mas o Emílio deixou suas marcas também como professor de marketing de turismo no SENAC em 2002 a 2003, no curso de turismo, formado em turismo, hotelaria pela Univale, Universidade do Vale do Itajé em 2000, professor de hotelaria na FURB, turismo e lazer 2002 a 2004, professor também de turismo e hotelaria também em 2002, 2004, secretário da Comissão de Turismo, Instituto Blumenau, 150 anos em 2000, membro da Comissão Organizadora Stamptisch em 2005, diretor dos sindicatos, hotéis, restaurantes, bares e similares de Blumenau e região de 2001 a 2007, presidente do sindicato dos hotéis, restaurantes, bares e similares de Blumenau e região de 2007 a 2011, diretor do Convention Bureau de 2007 a 2011, presidente também do Blumenau e Vale Europeu Convention Bureau de 2011 a 2013, coordenador do Stamptisch em 2013 e também diretor da Oasis Chartune Hotel de 1991 até os dias de hoje. Gostaríamos aqui também, sabemos que este humilde, histórico, ele só vai se enriquecer com algumas contribuições que recebemos inicialmente e gostaríamos de ouvir o Rodolfo Rydiger Neto. Que é um jovem empreendedor que esteve à frente da presidência do sindicato de hotéis, restaurantes, bares e similares de Blumenau e que nesse período em que pude com ele trabalhar na condição de assessor jurídico desse sindicato, vi a vontade, a garra, a determinação dele, não apenas em relação ao seu empreendimento, mas da coletividade, trabalhando sempre em prol da coletividade, em prol do turismo, do desenvolvimento das pessoas e dos empreendimentos. Tenho ele, não apenas como um amigo, mas como um profissional merecedor da comenda que a hora está recebendo. Parabenizo ele por isso e todos aqueles que tiverem esse mesmo entusiasmo, sejam nos outros segmentos, em prol da nossa cidade e região. Emílio, parabéns. Emílio, nosso ex-presidente, grande parceiro, guerreiro, guerreiro aí do turismo, do sindicato de bares, hotéis e restaurantes. Parabéns para ti por essa comenda que você está recebendo hoje, merecedor dela e continue sempre assim, esse grande parceiro aí do sindicato e do turismo. Um grande abraço. Ô Emílio, tu achavas que não ia falar de ti, né? Olha, você passou quatro anos no sindicato, de 2007 a 2011. Você modernizou a entidade, você formou uma diretoria, você trabalhou quatro anos de graça. Não é fácil ver o Emílio trabalhar de graça para a entidade. Ele se envolveu bastante em assuntos de turismo. Você vê a seleção brasileira tem 200 milhões de técnicos e no turismo também todo mundo entende de turismo. Mas você foi uma pessoa especial que se dedicou bastante à entidade dentro dos 41 municípios. Você fez um trabalho assim bastante aberto para que todos tenham chance. Muitos empresários muitas vezes te criticavam, mas mesmo assim você não desanimava. Você na imprensa se destacou bastante falando do turismo regional do Vale Europeu. Então eu te deixo um abraço muito grande em meu nome, em nome da Jussara, que nós trabalhamos quatro anos contigo. que essa comenda seja uma comenda de bastante carinho para você e que você cresça sempre mais na divulgação do turismo de Bruminal e região. Falar de você, querido, como eu te chamo, é realmente muito difícil depois de todos esses depoimentos que nós acabamos de ouvir. Mas agora eu vou falar um pouquinho de um Emílio que poucas pessoas conhecem, que é o Emílio companheiro, que é o Emílio pai, que é o Emílio empregador, aquele que ouve o empregado e realmente você ouve, você sabe muito bem do que eu estou falando. É aquele que toma café na empresa e mesmo que muitas pessoas cheguem e não deixem você tomar café, mesmo assim você atende essas pessoas. Então falar desse Emílio que realmente é muito disponível para todos e às vezes esquece de si mesmo. E esse Emílio, talvez algumas pessoas não conheçam, é o Emílio sensível também. É aquele Emílio que fica feliz quando chega em casa e tem o sorriso da filha pequena. É um Emílio que participa das atividades da escola da filha e fica feliz e fica torcendo com a bandeirinha porque a filha conseguiu alcançar o objetivo. Então esse é o Emílio. E eu fico muito feliz em estar aqui hoje prestando esse depoimento porque você está contribuindo para o desenvolvimento dessa cidade. Essa cidade, você nasceu aqui em que pede o seu pai não ser daqui, mas você adotou essa cidade, você luta por essa cidade. E você não é só mais um nessa cidade. Então eu fico muito feliz de estar do seu lado, de ser sua companheira nessa sua jornada. Seja jornada profissional ou até mesmo essa nossa jornada, a nossa construção da nossa família. Então quero te dizer parabéns, dizer que eu amo você muito, que eu fico muito feliz na construção da nossa família e que a nossa pequena, mesmo não podendo gravar, também te ama muito e a gente é muito feliz na família que a gente construiu. Bom, Emílio, nós sabemos que você passou por esta casa 30 dias e com certeza não podíamos, neste momento, também dizer, só para encerrar, senhor presidente, nos últimos 45 segundos, ser gênio não é difícil, difícil é encontrar quem reconheça. E esta casa, nesta noite, está reconhecendo em nome da cidade. Parabéns. Gostaria de agora, então, convidar o senhor Emílio para vir à frente para receber a comenda das mãos do vereador Jens, mas também gostaríamos de convidar a esposa Priscila, o senhor Richard, o senhor Rodolfo, o senhor Inácio e a Jussara e quem mais estiver presente, do C. Horviz, a mãe do senhor Emílio também, para ajudar a fazer a entrega desta comenda. Música 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 Convidamos agora o senhor Emílio para fazer uso da palavra. Música Muito bem. Fazer uso da palavra depois de uma emoção dessa é um pouco difícil, né? O que falar, gente? O que falar quando a emoção está à flor da pele? O que falar depois de depoimentos desses, de amigos, de esposa? Mas o protocolo determina isso, não é, presidente? E é assim que nós temos que seguir. Mas então, seguindo o protocolo, eu tenho algumas palavras. Serei breve, porque eu sei que discursos prolongados já não agradam tanto, né? Mas é impressionante como a gente desmonta depois de uma homenagem dessa. Mas eu quero agradecer, primeiramente, cumprimentar ao seu presidente dessa sessão, aos senhores vereadores presentes, a todos os membros da mesa, a essa plateia que nos acompanha hoje na casa, a todos que nos acompanham em casa através da TVL, e dizer que essa comenda, essa homenagem que eu acabo de receber, não é minha. De forma alguma, não é do Emil. Essa comenda é de um grande grupo de pessoas. Essa comenda é dos associados do sindicato de hotéis. Essa comenda pertence à diretoria do sindicato de hotéis. Essa comenda pertence aos associados do Blumenau Convention Bureau. Essa comenda pertence à diretoria do Convention Bureau. Essa comenda pertence a todos os empresários do trade turístico de Blumenau. A todos os empresários que, por sinal, são heróis em trabalhar turismo nesse país. E também, essa comenda pertence a todos os funcionários, a todos os empregados da nossa categoria que fazem o turismo acontecer nessa cidade. Nós temos sempre que pensar da seguinte forma. Eu, como ex-presidente do sindicato patronal, muitos me julgaram como alguém que lutou pela classe patronal. Mas eu sempre tive uma visão que o capital e o trabalho precisam sempre estar juntos. Não existe empresa nenhuma somente com o capital. E não existe empresa alguma somente com o trabalho. A junção dos dois é que fazem acontecer. Por isso que também hoje digo que os trabalhadores da nossa categoria, do sindicato dos empregados, também são merecedores dessa comenda. Durante os quatro anos que eu pude, tive a oportunidade de ser presente no sindicato de hotéis, nós tivemos, nós observamos na ocasião a seguinte situação. Nós tínhamos naquela época um grande problema, hoje ainda temos, mas com uma demanda um pouco menor, a questão da qualificação da mão de obra. E podemos citar dentre as mais diversas ações que nós fizemos no sindicato, que eu digo o nosso porque não foi o Emil presidente, foi toda uma diretoria, foram os cursos em conjunto. Cursos de qualificação, cursos de capacitação e os cursos de requalificação profissional. Em parceria com a Federação de Hotéis, com o SENAC, com, enfim, várias entidades aqui da nossa região que cederam professores, que foram parceiras nossas e que tivemos o maior êxito naquele período. Cursos de qualificação, capacitação para menores aprendizos, e ainda até hoje nós temos menores que estão iniciando a sua vida profissional no nosso segmento de turismo e hotelaria. Aí envolvendo restaurantes, envolvendo bares e assim por diante. Nós tivemos os cursos de requalificação, onde nós trabalhamos com pessoas que estão há 15, 20, 25 anos no segmento de turismo e nós sabemos que com o tempo toda pessoa acaba se acomodando. e por isso nós criamos essa modalidade de curso para dar uma reciclada nesses profissionais que já estão há muito tempo e graças a Deus tivemos o maior êxito sendo esses cursos tendo uma sequência com a diretoria que assumiu logo após a nossa saída através do presidente Richard Steinhausen. Eu quero agradecer aqui também a minha família que sempre esteve comigo. Desde lá do início. 1991, início do hotel, a minha primeira experiência no ramo do turismo, 1995, início da faculdade. e não foi fácil, não foi fácil. Noites e noites chegando de madrugada de Balneário Camboriú, mas estavam lá me esperando, muitas vezes com a comida no fogo, no forno, no micro-ondas, mas sempre firme dando aquele apoio. quero agradecer a minha esposa Priscila, que está sempre junto, a minha filha Camille, Vitória, e dizer que na noite de hoje eu estou muito feliz também, primeiramente, por receber essa homenagem. Todos nós, quando somos estudantes universitários, acadêmicos, sonhamos em um dia deixar a nossa marca no segmento do qual nós escolhemos fazer um curso superior. Eu acho que hoje é o auge daquilo que eu sonhei. Do curso de turismo e hotelaria do ano de 1995, me formando em 2000. E sempre tive essa vontade de poder contribuir com Blumenau. E fico mais feliz ainda, seu presidente, vereador Yannes Mantel, Marcos da Rosa, ex-prefeito Dalto, é por estar aqui recebendo hoje essa homenagem, essa comenda, com duas personalidades que também serão homenageadas, que são ex-secretários de turismo de Blumenau, presidentes do Parque Vila Germânica, ou Proeb, anteriormente. E eu fico feliz, estando recebendo essa homenagem, e nunca ter sido secretário, nunca ter sido... isso me deixa realmente muito envaidecido. Isso eu fico realmente muito feliz. Eu vou citar para vocês uma frase que é... Vereador Ivo Hadlich, é batidíssima no turismo, muito batida, que diz o seguinte, uma cidade só é boa para o turista quando é boa para a sua população. todos que são do segmento do turismo, todos que trabalham com turismo, já estão cansados de ouvir isso, mas eu cada vez eu repito. E não adianta nada, atitude nenhuma, ação nenhuma, se nós não tivermos uma população feliz, se nós não tivermos uma população, um povo satisfeito com a cidade que está morando. Por isso eu peço encarecidamente aos nossos governantes que tratem, que olhem com carinho a questão da saúde em Blumenau, que olhem com carinho a questão da educação na nossa cidade, que olhem com carinho, com atenção, a mobilidade urbana na nossa cidade, que olhem com carinho o problema do saneamento básico na nossa cidade, e principalmente a questão de segurança. Um povo seguro, um povo com a sensação de segurança, é um povo feliz. E uma comunidade feliz recebe bem o seu turista. do nosso ponto de vista, nós profissionais do turismo, nós entendemos dessa forma. E para finalizar a todos que estão nos acompanhando, eu quero em nome de toda a nossa categoria agradecer essa homenagem e dizer que sempre estaremos lutando para o desenvolvimento da atividade turística. tanto na nossa região quanto em todo o país, no estado, enfim, aonde for preciso, nós, turismólogos, estaremos presentes. Nós também sempre estaremos lutando por o desenvolvimento de Blumenau como um todo, nas mais diversas áreas, porque sempre acreditamos que Blumenau merece mais. A todos, o meu muito obrigado e uma boa noite. Agradecemos sua contribuição, senhor Emil. E vamos ao segundo homenageado dessa noite. O vereador Ivan Nats é autor da comenda instituída pelo decreto 832 de 21 de agosto de 2014, subscrita pelos vereadores Marco Vanrovski e César Sim. através da qual propuseram a entrega desta comenda ao senhor Norberto Metti. Quem estará representando o vereador Ivan Nats nesse ato será o vereador Marcos da Rosa. Convidamos, então, o vereador Marcos para prestar esta homenagem. Senhoras e senhores, mais uma vez, eu quero cumprimentar a todos com uma boa noite. Como a cerimonialista já esclareceu aqui, o proponente desta homenagem é o vereador Ivan Nats que, por motivo de força maior, não pôde estar presente. Essa comenda, esta homenagem é subscrita também pelos vereadores Marco Antônio Vanrovski e César Sim. e eu fui presenteado com esta honrosa incumbência de ler aqui algumas coisas referentes à vida do senhor Norberto Metti, a belíssima atuação e contribuição para a nossa cidade, mas eu peço perdão, não vou me deter em toda a extensão do seu currículo, porque nós ficaríamos aqui muito tempo. Portanto, eu peço licença para discorrer apenas alguns detalhes. Eu não sem antes cumprimentar a todos os nossos membros da mesa, especialmente e cumprimentando o ex-prefeito Dauto dos Reis, eu cumprimento os meus colegas vereadores e todos os homenageados aqui presentes de fato abrilhantam esta casa. Senhor Norberto Metti, nascido em 13 de 5 de 1951, casado, é consultor em turismo e é morador do bairro do Salto aqui da nossa querida Blumenau. Formado em direito pela querida FURB e também pós-graduado em turismo e hotelaria também pela FURB. Uma extensa atuação profissional, como eu disse, eu vou pular um pouquinho e me deter aqui um pouquinho nos projetos e ações especiais desenvolvidas ou desenvolvidas no período de 2005 a 2012. Criação e implantação do Parque Vila Germânica em conjunto com outros setores governamentais, municipais e estaduais e também participação da iniciativa privada. Revitalização da Oktoberfest com introdução das cervejas artesanais e também Biergarten. Criação e realização de seis edições da Summerfest, criação e realização de cinco edições do Festival Brasileiro da Cerveja, criação e realização de duas edições do Weinsdorf. E aí eu gostaria... Como é que é? Weinsdorf. Só o meu querido colega vereador Iens Mantal para falar isso aqui mesmo. E também o Emil Chartum. Uma extensa experiência complementar e específica na área de turismo, congressos e feiras anuais na Associação Brasileira de Agências de Viagens, coordenador do estande de representação de Santa Catarina nos eventos em Curitiba, Brasília e também em Recife, participações em diversas edições anuais em feiras internacionais de turismo na condição de representante de Santa Catarina e coordenador do estande catarinense. Também em Berlim, Madrid, Lisboa, Buenos Aires, Salão Internacional de Turismo em Santiago do Chile e também Sea Trade em Miami, participação como expositor, palestrante ou congressista em inúmeros eventos dos calendários anuais de eventos do trade turístico nacional, coordenador do ciclo do ciclo de seminário regionais de turismo, como eu disse, é extenso e mesmo pulando um pouquinho aqui, é realmente extenso. Realizados durante os anos de 2001 e 2002, na cidade de Blumenau, Joinville, São Bento do Sul, Pomerode, Balneário Camboriú, Nova Trento, Araranguá, Laguna, Trezitilhas, São Joaquim, Xancherê e São Bento, ou melhor, São Miguel do Oeste. Consultor e coordenador da elaboração do Presto Planejamento Turístico Regional, implantado pelo SEBRAE Santa Catarina, no município de Blumenau, em 1997. Membro do Conselho Estadual de Turismo, no período de 2011 a 2013, organizou e coordenou oito edições da Oktoberfest, oito edições, portanto, da Oktoberfest, criação e organização em conjunto com o Lira Círculo Italiano de Blumenau, das três primeiras edições da Festa Itália, criação e coordenação dos encontros de Stantich em Blumenau. E as atividades atuais do nosso homenageado, sócio da Sol, feiras e eventos, responsável pela realização da SC Gourmet, feira de Delicartsen, produtos prêmio e gastronomia, e também dos festivais de botecos e do festival Blumenau gastronômico. consultoria e organização de eventos, assessoria profissional na organização do Festival Brasileiro da Cerveja, apresentador e responsável pelo programa Stantich na TV galega. E, para finalizar aqui, ainda algumas atividades políticas do nosso homenageado, foi vereador, portanto, aqui da nossa cidade no ano ou dos anos de 1989 a 1992, portanto, conhece bem esse parlamento, e muitas atividades comunitárias, presidente da Câmara Júnior de Blumenau, diretor financeiro do Blumenau Esporte Clube, presidente do Clube de Paraquedismo Ícaros do Vale, vice-presidente do Aeroclube de Blumenau, presidente da Federação Catarinense de Paraquedismo, diretor do Instituto Blumenau 150 anos, produtor e apresentador do programa Tempo Livre na TV Galega em Blumenau, Blumenau, portanto, aqui parte do extenso currículo das muitas atividades já desenvolvidas anteriormente e na atualidade pelo nosso homenageado. E também é irmão do nosso querido amigo Roberto Raimundo Metti, que sempre está presente aqui conosco nesta casa. Eu sempre tenho dito que Blumenau é o que é em virtude do povo que aqui mora, o maior patrimônio de uma cidade é sem dúvida o seu povo, a sua gente. Eu moro em Blumenau há 22 anos, não sou blumenauense, mas quando morava ainda em Laguna já ouvia falar de Blumenau, já era uma marca. E é essa marca em virtude, aqui como bem frisou Emil Chartouni, em virtude de pessoas que contribuíram e continuam a contribuir com Blumenau, com a nossa gente. E eu pude ver aqui na sua fala alguém que ama e está comprometido com Blumenau, Emil Chartouni, porque bradou aqui e fez um clamor representando muita gente, pedindo às autoridades políticas que realmente prezem, que realmente valorizem a nossa cidade. Sem crítica nenhuma o senhor fez isso, mas apenas externou aquilo que a população diariamente pede, aquilo que Blumenau realmente, realmente merece. Certamente não é diferente com o senhor Norberto Metti. E Blumenau, eu repito, é o que é em virtude dessas personalidades e muitas outras. Vocês representam hoje aqui este povo trabalhador, este povo ordeiro, este povo inteligente, este povo que estudou, que não se conformou apenas com montanhas e o nosso bonito, lindo rio que passa aqui pela nossa cidade, mas que fomentaram o turismo, que ajudaram ao desenvolvimento, as empresas, o comércio de nossa cidade, e especialmente, é lógico, o turismo de nossa cidade. Portanto, esta casa aqui homenageia com muita satisfação. e homenageando vocês, esta casa homenageia o povo de Blumenau, porque quando alguém é honrado aqui pelo trabalho, pela dedicação, pelo esforço em prol da nossa cidade, certamente, todos se sentem valorizados e homenageados. Portanto, eu repito e reitero com muito orgulho, com muita honra, eu aqui hoje quero passar nas mãos do querido Norberto Metti, esta placa da comenda Kurt Zadrosny. Muito obrigado a todos. Convidamos então o senhor Norberto Metti para receber das mãos do vereador Marcos e também gostaríamos de convidar o ex-prefeito senhor Dalto dos Reis, os familiares, a dona Leonita, esposa, filha Patrícia, o filho Douglas, o presidente senhor Valmir, Luciano, que é o genro, Gislaine, que é a Nora, e os demais familiares presentes. Eu gostaria aqui com a permissão, gostaria que os meus colegas Mário Hildebrand e também Jens Mantal viessem aqui para me ajudar, por gentileza, entregar aqui comigo esta comenda. Mário Hildebrand Mário Hildebrand convidamos agora o senhor Norberto para fazer o uso da palavra. O momento realmente requeria um discurso escrito, mas seguramente será menor do que o tempo que o protocolo me concede. caro presidente dos trabalhos, vereador Marcos da Rosa, vereador Mário Hildebrand, vereador Jens Mantal, ex-prefeito e amigo D'Alto dos Reis, Richard Steinaus, presidente do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes, Valmir Zanetti, diretor do Blumenau, Convention e Visitors Bureau, caros colegas Adolf Wern e Emil Chartouni, senhoras e senhores. ser homenageado por qualquer razão sempre é muito gratificante, mas receber homenagem pelo trabalho, pelo trabalho ao qual nos dedicamos, não é só gratificante, é altamente dignificante. No meu caso, devo sentir-me ainda mais honrado por ter partido o reconhecimento de um vereador que exerceu com competência a função de fiscal diligencioso, por vezes crítico, o seu papel de oposição ao governo municipal para o qual trabalhei de 2005 a 2012, em cujo período, tenho convicção, mais intensamente me dediquei à atividade do turismo, o Ivan, o vereador Ivan Nats. No nosso caso, Adolfo e Emil, a homenagem se reveste de maior importância pelo trabalho dedicado a uma causa, o turismo, que, diferentemente do que acontece em quase todo o mundo, ainda não tem merecido em nosso país, à exceção de alguns poucos casos, o reconhecimento de que se trata de uma das maiores, uma das três maiores atividades econômicas do mundo. Poder público, iniciativa privada, sociedade, todos, salvo, repito, salvo algumas poucas exceções, parecem não conseguirem enxergar o turismo como uma das melhores alternativas para desenvolvimento, geração de emprego e de renda. Por isso, trabalhar em turismo, e, em especial, no segmento receptivo, aquele em que a preocupação é trazer turistas, trazer dinheiro e desenvolvimento, é desafiador, nada fácil, e requer dedicação, persistência e abnegação, mais do que em muitos outros trabalhos. Então, que a homenagem que hoje recebemos seja estímulo para continuarmos com o nosso empenho e o nosso trabalho. Agradeço, portanto, ao nobre vereador Ivan Nats, que não pôde estar aqui por restrições que lhe impõem a legislação eleitoral, aos demais vereadores representados aqui pelos vereadores Mário Wildebrandt e Marques da Rosa, porque estou verdadeiramente honrado com a comenda que me é otorgada. Mas vou me permitir compartilhá-la. Quero reparti-la com minha família, com a minha esposa, com a minha filha, com o meu filho, com o meu genro, com a minha nora, porque dele sempre recebi apoio, compreensão e reconhecimento. Quero reparti-la com minha mãe, que me conseguiu o primeiro emprego, ainda que informal, quando eu tinha apenas 12 anos como office boy do grande hotel Blumenau. O que me permitiu travar o primeiro contato com o entusiasmante mundo do turismo. E conhecer e aprender com algumas figuras ímpares da atividade turística da nossa cidade. Como, ex-vereador Ivo Halleck, o chefe Victor von Rogoschen, do restaurante Socher, do restaurante Aquarium e do grande hotel. Ou, o empresário Agostinho Schramm, fundador da Casa Flamingo, e um dos mais dedicados e atuantes no turismo de compras, que foi o nosso grande filão nas décadas de 60 e 70. Quero reparti-la com homens públicos que, com visão de marketing, conseguem perceber que o turismo, não obstante ser uma atividade tipicamente privada, requer do poder público o papel de animador, estimulador e apoiador. E cito, para exemplificar, o ex-prefeito Doutor dos Reis, que está aqui conosco. em cujo governo, depois de 10 longos anos sendo discutida entre a iniciativa privada, a nossa Oktoberfest saiu do campo das ideias. Porque o poder público a assumiu e a bancou. E aí, a iniciativa privada foi estimulada, através das inúmeras lideranças, a se engajar com entusiasmo e empenho na sua construção. Quero reparti-la a homenagem com os empresários que se dedicam e investem no turismo sem ficar eternamente esperando e cobrando responsabilidade somente do poder público. Porque sabem que o poder público cada vez mais tem outras prioridades que lhes são cobradas no dia a dia pela sociedade. Quero reparti-la com todos aqueles poder público, legisladores, iniciativa privada, sociedade, empresários e em especial turismólogos que puderem entender que o turismo não se desenvolverá sem a união de esforços e de ações. Não se desenvolverá se ficarmos eternamente planejando, 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 engavetando projetos e replanejando a cada governo. Porque planejar em excesso é tão danoso e tão ineficaz quanto não planejar. Não se desenvolverá o turismo enquanto não entendermos que mais que planejar é preciso fazer. Quando todos pararmos de esperar pelas ações dos outros e começarmos cada um a fazer a sua parte, então voltaremos a ser o grande destino turístico que fomos há poucas décadas. Poderemos ser ou ter novamente a cidade de Jardim, a capital econômica de Santa Catarina, a Europa brasileira, a melhor hotelaria de Santa Catarina, a capital nacional da cerveja e tantas outras referências que revestem um destino turístico de ponta. Muito obrigado pela homenagem e muito obrigado principalmente pela oportunidade que a minha dada de manifestar essa esperança. Muito obrigado. Agradecemos sua contribuição, senhor Norberto. E o nosso próximo homenageado é do vereador Mário Wildebrandt, que é autor da comenda instituída pelo decreto 833 de 21 de agosto deste ano, subscrita também pelos vereadores Diogo Santos e Marcelo Lanzarim, através da qual propuseram a entrega desta comenda ao senhor Adolfo Ern Filho. Convidamos então o vereador Mário Wildebrandt para prestar a sua homenagem. Quero iniciar saudando o presidente da mesa, o vereador Marcos da Rosa, meu colega vereador Yanns Jurgi Mantel, saudar a todos que nos acompanham pela TVL, pela internet, também todos aqui no plenário nesta noite. Agradecer a Deus pelo presente da vida, pela graça da vida por poder estar aqui. E antes de adentrar na questão da homenagem aqui do meu homenageado, quero pedir a liberdade. Não é sempre que eu tenho essa possibilidade que hoje meus pais estão em Blumenau e estão me assistindo. Quero mandar um abraço e uma homenagem também aos meus pais que são lá do Tayó e que são exemplos de vida para mim. Um beijo, um abraço meu pai Afonso, minha mãe Guinora que estão me assistindo, pelo carinho, pelo exemplo de vida que foram para mim e porque através da educação que recebi deles, exemplo de casa, pude me tornar um homem público e compromissado com a vida e com as pessoas. Também um beijo para minha esposa e para as minhas filhas. quero especial saudar também o prefeito Dalto dos Reis, nosso sempre prefeito, também o Richard Steinhausen pela presença e destacar que temos a honra de podermos homenagear pessoas aqui nessa noite como Emil Chatone, também o Norberto Metti, todos os dois com um exemplo de vida, de dedicação para uma área que foi muito bendita depois do Norberto e do Emil, não sei se a gente, talvez o Adolfo vai complementar e trazer aí a fala final, mas não temos mais tanta coisa a falar do turismo, porque foi dito a importância que o turismo é para a nossa cidade, para a nossa vida, para a empregabilidade e para a transformação social de uma cidade. Eu acho que o meu colega de oito anos de secretariado, o Norberto, trouxe muito bem a questão de que através do turismo nós podemos fomentar o desenvolvimento econômico e social. de uma cidade. E que Blumenau tem condições sim de ser reconhecida de novo por vários outros títulos como Cidade Jardim. E esses dias eu estava pensando também do que eu poderia falar, em especial aqui na Câmara. E um dos textos que eu quero me oportunizar para falar é a cidade que temos e a cidade que queremos. E eu acho que esse é o grande desafio que nós temos que, como legisladores e governantes, discutir. Que cidade temos e que cidade queremos. e aonde queremos com a qualidade de vida da nossa cidade chegar também. E eu tenho a honra de, nessa noite, homenagear o Adolfo Erwin Filho. E quero saudá-lo em especial, saudar sua esposa, Iraci, sua mãe, Ellen, sua irmã, Lilian, seu sobrinho, Alessandro, que estão aqui lhe fazendo companhia. E eu tenho a satisfação, nessa noite, Adolfo, de apresentar o reconhecimento da Câmara de Vereadores dessa Casa Legislativa, a sua experiência de vida acumulada na sua atividade profissional, no desenvolvimento do turismo para a nossa cidade, na mostra, no exemplo de vida que você foi perante a comunidade de Blumenau. E nós, como vereadores, temos um desafio aqui. Cada vez que fizemos a homenagem para alguém, seja numa sessão solene de comenda ou até nas moções, de compactar, de resumir em poucos minutos, que esse... Nós nos é concedido aqui, claro, por causa que nós temos que cumprir o horário de TV e outras coisas mais, mas em poucos minutos, tentar compactar um pouco da vida de cada um dos nossos homenageados. E cada vez que eu faço isso, eu tremo na base. Por quê? Porque eu entendo que a gente pode esquecer algo que é fundamental para o homenageado. Mas de todo carinho, quero dizer que cada um dos vereadores aqui tem feito as homenagens, buscando resumir um pouco, muito pouco, você que está nos assistindo em casa, daquilo que cada uma das personalidades representou e ainda representa para a nossa cidade. E o Adolfo divulgou e trabalhou divulgando Blumenau como uma tradição, uma cidade de tradição alemã, fortalecendo e resgatando aquilo que na década de 60 e 70 se construiu e se desenvolveu. Com a criatividade e determinação, lançou o projeto de consolidar Blumenau como um dos principais polos turísticos nacionais. Isso permitiu que em 1982, muito bem dito por ele aqui, trouxe para Blumenau a realização do Congresso da ABAVE, Associação Brasileira das Agências de Viagem, maior evento turístico nacional, já em 1982. A dedicação do Adolfo culminou na coautoria do trabalho de pesquisa no período áureo do turismo de Blumenau, na preservação dos traços da imigração alemã, traduzindo na publicação um exemplo de livro onde imprime o registro de sua experiência pioneira, implementando um turismo receptivo que se tornou referência no Brasil. No contexto estadual, assegurou o destaque tornando-se um dos dirigentes mais atuantes da Santur, no período em que ele esteve à frente dela, e Adolfo Erne Filho, que ostenta honroso o título de primeiro secretário de turismo da cidade, oficialmente, primeiro secretário de turismo da cidade de Blumenau, hoje, bacharel em turismo pela Escola Superior de Hotelaria de Florianópolis, e é um especialista na matéria. Doutor honoris causa, título concedido pela Faculté de Turist... Agora eu vou ter problema no italiano, que se fosse alemão o vereador Iantes eu ia ser mais fácil. de Nápoles, Itália, através da Universidade Federal de Santa Catarina. Mas eu tentei, e eu quero agradecer já ao Oscar Grotman, que trabalhou diretamente nisso, junto com a TVL, tentamos sintetizar um vídeo de uns minutos para que a gente possa ver um pouco da história do Adolfo, para a gente conhecê-la melhor. Por favor, TVL. Adolfo Erne Filho iniciou suas atividades profissionais auxiliando seu pai na churrascaria Palmetal e Adolfo. Uma das primeiras referências em culinária pela qualidade das carnes e grelhados. O jovem Adolfo era uma espécie de relações públicas do estabelecimento comercial e, desde cedo, deixando claro sua vocação na arte de bem receber e fortalecer o relacionamento com os agentes e empresários do ramo turístico regional e nacional. Esta vocação rendeu um convite para integrar a administração pública municipal no ano de 1977. entregou-se totalmente com criatividade e determinação a tal ponto de consolidar Blumenau como um dos principais polos turísticos do Brasil. Destacou-se como chefe do Serviço Municipal de Turismo e foi o primeiro secretário de turismo de Blumenau, promovendo a divulgação da cidade nacional e internacionalmente. distinguiu-se ainda como um dos dirigentes mais atuantes da Santur, Santa Catarina Turismo S.A. Era, na época, um defensor do turismo receptivo, divulgando a cidade e região como um pedaço da Alemanha encravado na região sul do Brasil. O desenvolvimento do turismo receptivo fez da cidade, nas décadas de 70 e 80, um dos polos turísticos mais requisitados para a promoção de eventos e férias. E fizeram de Blumenau e região do Vale do Itajaí, juntamente com a Serra Gaúcha e Foz do Iguaçu, um dos mais importantes polos turísticos existentes no país. A projeção da cidade foi tão intensa que, pela primeira vez em 1982, o Congresso da ABAVE, a Associação Brasileira de Agências de Viagens, que é o maior evento turístico nacional, foi realizado numa cidade do interior, Blumenau. Adolfo Erne, filho, sempre foi um defensor do turismo, divulgando a cidade e região, enaltecendo os costumes, as tradições, a gastronomia, a arquitetura e, sobretudo, a qualidade dos produtos que detinham de forma personalizada o selo de qualidade da grife Blumenau. Diante disso tudo que vimos e ouvimos, tenho certeza que, resumidamente, conseguimos apresentar um pouco da importância dessa indicação da comenda de minha autoria, Municipal Carlos Curts Sadrosne, aprovada por todos os vereadores dessa casa, que sintetiza a nossa homenagem de reconhecimento. Não significa apenas um título honorífico que hoje entregamos, significa, antes da inscrição do caro Adolfo, de sua competência na efetividade da história de Blumenau. Caro Adolfo, desejo de todo o coração que Deus te abençoe na tua caminhada, tua família, tua vida, que Deus abençoe a todos os homenageados aqui nessa noite, abençoe a todos que estão nos assistindo, seus lares e suas famílias, como tem, abençoada a minha. Um grande abraço e parabéns. Convidamos agora, então, o senhor Adolfo para receber a comenda das mãos do vereador Mário Willibrand e também gostaríamos de chamar o ex-prefeito senhor Dalto dos Reis, o ex-vereador desta casa legislativa, senhor Ivo Radlich, a esposa Iracy, os sobrinhos e, em especial, a mãe do homenageado, a dona Ellen. e aí Amém. 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 Convidamos, então, agora, nesse momento, o senhor Adolfo para fazer uso da palavra. Excelentíssimo senhor presidente da mesa, vereador Marcos da Rosa, excelentíssimo senhor vereador Mário Hildebrandt, que propôs o nosso nome para receber essa comenda municipal do mérito prefeito Carlos Curtis Adrosne. Senhores vereadores, meu querido amigo, iniciamos juntos a caminhada pública como secretário de administração e eu como secretário de turismo de Blumenau, mas na época não existia ainda a secretaria. Era só um departamento que era comandado pelo nosso ilustre e saudoso Chico Canola, Francisco Canola Teixeira. E eu gostaria de cumprimentar o presidente do sindicato de hotéis e restaurantes de Blumenau, o senhor Richard Steinhaus, cumprimentar os meus amigos Emir e Norberto, aqui nessa hora homenageados também. Minhas senhoras e meus senhores, aqui em Blumenau, poucos me conhecem como Adolfo e Arnfilio, como disse há pouco o prefeito Dalton. Eles me conhecem como Ate. E assim foi quando eu fui nomeado. A primeira solicitação de emprego encaminhada pelo então diretor de turismo da cidade, o Francisco Canola, ele enviou ao prefeito um memorando para a contratação do senhor Adolfo e Arnfilio. O prefeito, na época da Alto dos Reis, rejeitou dizendo que não conhecia. Ele conhecia o Ate. E assim ficou essa marca registrada Ate. Lá em Florianópolis eles me conhecem como Adolfo, aqui em Blumenau me conhecem como Ate. Fico feliz porque hoje eu posso ficar com esse microfone como vejo os homens públicos fazendo seus discursos. Hoje eu tenho esse direito. Dizia Steve Jobs, a única maneira de fazer um trabalho extraordinário é de amares aquilo que fazes. Se ainda não o encontraste, continua a procurar. Não te acomode. Tal como com os assuntos do coração, tu saberás quando é que o encontraste. quem sou eu? Quantas vezes me fiz essa pergunta? Sou rico? Sou pobre? Sou trabalhador? Sou capaz de realizar uma missão ou não? Sou um intelectual? Sou um sábio ou um ignorante? Quem sou eu? Pergunta voltou ao meu pensamento nessa noite. Quem sou eu? Neste momento, eu sei quem que eu sou. Eu sou um homem feliz que recebe o reconhecimento da sua comunidade através dos mais legítimos representantes do povo blumenauense. Seus vereadores, desta augusta Câmara Municipal de Blumenau, com o prêmio Prefeito Municipal Carlos Curtis Adrosnes, pelos serviços prestados à cidade de Blumenau. Eu sou feliz por receber esta comenda que leva o nome de um dos mais destacados empresários e industrial da cidade, Carlos Curtis Adrosnes. Eu o conheci. Quando eleito Prefeito Municipal de Blumenau, ele veio a pé da sua indústria, a Artex, com todos os seus funcionários, até de fronte à Câmara de Vereadores. E num palanque instalado provisoriamente, ele fez o discurso como Prefeito eleito. E dizia que ia governar Blumenau de forma empresarial e com mudanças do perfil da nossa querida Blumenau. Eu estive lá, neste momento, e participei desse discurso do Prefeito Carlos Curtis Adrosnes. Realmente foi um governo de realizações. Vamos apenas enumerar realizações na área de turismo, que já foram aqui mencionadas. Mas algumas coisas nós podemos dizer sobre a criação da Comissão Municipal de Turismo. Blumenau sempre se fez... Todas as ações voltadas às iniciativas da comunidade, elas foram participativas. E essa participação sempre foi fundamental nos destinos da nossa cidade. E a criação da Comissão Municipal de Turismo foi uma delas. E o Prefeito Carlos Curtis fez isso. Ele incentivou o Departamento de Turismo, construiu o nosso restaurante típico Frozen, de saudosa memória hoje, e num estado deplorável. Então, desculpa, senhores, mas eu acho que o Frozen foi o nosso grande, a nossa grande joia da coroa do turismo de Blumenau. Porque ela representava a riqueza do turismo, a riqueza da nossa cidade. Também foram realizados, na época, festivais de cerveja. Então, o prefeito Dalto, nosso pai da Oktoberfest, já naquela época se faziam os festivais de cerveja também. A Famosc, senhores vereadores, eu vou deixar aqui um desafio, uma proposta. Quem sabe quantas indústrias novas têm em Blumenau? Quem sabe o que essas indústrias produzem hoje em Blumenau? Tão diversificada que nós não sabemos o que se faz, se produz hoje em Blumenau. Eu acho que seria bom nós fazermos uma nova Famosc, mas uma feira exclusiva de Blumenau, demonstrar o que nós somos realmente, a potência de Blumenau na área industrial. E voltar novamente o espírito empreendedor de mostrar o que nós fizemos e sabemos fazer. o quiosque de informações turísticas, ali no início da Rua 15, foi construído por Carlos Cursos a Drosny. Está lá parado. Mais uma coisa abandonada na cidade. Precisamos rever isso aí. Mas eu acho que o Festival Teatro Amador, de Santa Catarina, agora sua maior obra de marketing, realmente foi, adivinhem que país é este. Eu me lembro muito bem disso, quando foi esse lançamento, quando foi uma comitiva de blumenauenses para São Paulo, para este lançamento. Não foram muitas pessoas, mas foram pessoas proeminentes da cidade, que tinham o poder e a vontade de realizar as coisas aqui em Blumenau. Esse é o grande diferencial da época para os dias de hoje. Nós precisamos refletir muito, e o que o Norberto falou é uma grande verdade. Nós não precisamos mais perder tempo com planejamentos. Nós podemos realizar, nós temos que realizar e chamar a comunidade junto para participar. Não só o sindicato de hoteleiros, não só a área dos restauranteiros. Nós temos que chamar os nossos empresários, os grandes empresários, o pequeno empresário, todos eles nos ajudam e venham conosco novamente num chamamento para a nossa atividade de turismo de Blumenau. Não ficar esperando só por uma Oktoberfest, que é sazonal, é só um período. Nós precisamos de turismo o ano inteiro. Mas nessa obra de marketing que foi feita, foi o despertar de Blumenau para o turismo. Mas, além disso, o prefeito precisa também ter sorte, tem que ter na sua jornada, no seu período, aconteceu um fato importante. foi Vera Fischer, Miss Brasil, foi onde, quando despertou a imprensa nacional para a cidade de Blumenau. De onde vem essa loira bonita? Ela veio de Blumenau, a cidade dos olhos azuis, das loiras, do povo germânico. Essa foi a grande sacada que trouxe a imprensa nacional para a Blumenau. Então, minha gente, quando amas o teu trabalho, com certeza farás um trabalho extraordinário. E, segundo o Fernando Pessoa, não é apenas o trabalho, mas saber trabalhar, que é o segredo do êxito do trabalho. É isso que nós precisamos ter novamente. Saber trabalhar, buscar as coisas. Não nos adianta apenas planejar, conversar, nós precisamos saber e realizar. Mas, minhas senhoras e meus senhores, dizer neste momento que eu sou um homem realizado seria pretencioso, porque entendo que o homem realizado é aquele que não enxerga mais a possibilidade de realizar mais um sonho. Sou um homem agradecido pela minha jornada no turismo de Blumenau e de Santa Catarina, começando aqui em Blumenau, com os meus pais, com a dona Ellen, que saí sentada, com o meu pai Adolfo. Adolfo Hern foi dono de dois restaurantes e churrascaria de Blumenau. Aqui se começou com churrascarias, naturalmente, fazendo o maior prato turístico, prato típico de Blumenau. Spies, prato, mito, maionese, und sauerkraut. É isso aí, gente. Esse era o prato típico, o filé duplo, aquele nosso filé grelhado. Não tinha icebein com chucrute, essas coisas, mas nós recebíamos o turismo. Se vocês conversarem com a dona Ellen, ela vai contar histórias maravilhosas sobre como ela recebia os primeiros turistas uruguaios que ficavam hospedados na casa dela, no nosso prédio lá, que era uma pensão, onde ficava, não tinha, o Hotel Rex lotava, mandava lá para a nossa pousada, que nós tínhamos em cima da churrascaria Adolfo. Então, esses registros existem. Mas eu sou eternamente grato, principalmente, porque deles eu aprendi duas coisas fundamentais. E as coisas mais sérias que quem trabalha com turismo sabe. E eu tenho certeza, tanto o Emir como o Norberto também aprenderam isso. é servir e bem receber. Porque se você se dispõe a servir a tua comunidade e bem receber as pessoas que você se propôs a buscar para conhecer a sua cidade, você vai ter sucesso no turismo da sua cidade. Anos se passaram, fechei o restaurante, porque eu senti uma nova missão que eu tinha outra missão. Fui trabalhar no Departamento de Turismo, no governo do então prefeito Renato de Melo Viana, com Francisco Canola Teixeira. Nós formamos uma grande dupla. Nós éramos imbatíveis, porque nós lutamos, e essa referência a Francisco Canola, ela é digna também. Mas não é só isso. Nós temos que falar também das comissões que existiram, dos empresários que estavam sempre junto conosco. Em 1981, o prefeito Renato de Viana criou a Secretaria de Turismo, Municipal de Turismo, e eu fui nomeado como o seu primeiro secretário. A minha trajetória no turismo se resume, trabalho na hotelaria de Blumenau, no hotel em Melblau, na rede Garden de Hotéis, e no segundo mandato do prefeito Renato de Melo Viana, na presidência da Proeb. E onde que nós também fizemos uma grande parceria, uma grande dupla, mas essa era uma dupla mais fraterna, uma dupla de amigo de infância. Era uma dupla Norberto, secretário de Turismo, e o Adolfo, presidente da Proeb. Nós realmente trabalhamos, para que essa cidade se desenvolvesse nacional e internacionalmente no turismo. Mais tarde, me convidaram no governo Pedro Ivo para ser o diretor de marketing da Santur, órgão oficial de turismo do Estado de Santa Catarina, e no governo do governador Paulo Afonso, eu fui convidado para exercer a presidência da Santur. Foi na época que foi criado o Santa e Bela Catarina, que também foi uma grande sacada de marketing na época. Então, senhores, um sonho sonhado sozinho continua um sonho. Um sonho sonhado em conjunto vira uma realidade, dizia Raul Seixas. Eu sonhei em conjunto com muitas pessoas que tiveram sempre ao meu lado, com sacrifício e dedicação. Falam de minha companheira e esposa Iracy. Das minhas filhas, Fabiane e Gisele. A elas, o meu eterno amor, porque quem trabalha em turismo sabe as horas, esperando o marido secretário, por onde andará ele. Na festa do clube de cacetiro, na festa do congresso tal, nisso e sempre viajando muito. Não se faz turismo sentado em cadeira, tem que viajar. Meus pais Adolfo e Ellen, que me ensinaram a conjugar o verbo servir. Ao prefeito Renato de Melo Viana, que me tornou o primeiro secretário de turismo de Blumenau. Aos hoteleiros, restauranteiros, empresários, industriais, lojistas de Blumenau, pelo apoio. E, em especial, o meu amigo Norberto Metti, como eu já tinha falado, que trabalhamos juntos e fizemos uma boa dupla. Um fraterno abraço. Aos governadores Pedro Ivo e Paulo Afonso, que me levaram aos altos cargos do turismo de Santa Catarina. E o meu agradecimento muito especial ao vereador Mário Hildebrand, pela honrosa indicação desta comenda. Eu realmente estou emocionado e com esse meu coração dilacerado com cinco pontos safenas, ele está batendo aceleradamente, mas muito alegremente. Muito obrigado, porque eu realizei um sonho é que faz com que a vida seja interessante. E eu tive uma vida interessante no turismo. E tive ela com a minha família, com os meus amigos. Eu não fiz nada sozinho, fiz em parceria com os bons amigos, que sempre estiveram do meu lado. Muito obrigado. Agradecemos a sua contribuição, senhor Adolfo. E desta forma, a Câmara Municipal de Blumenau prestou singela, porém, justíssima homenagem a personalidades que têm prestado relevantes serviços à nossa comunidade no ramo do turismo. Queremos agradecer a presença de todos aqui nesta sessão. E para o encerramento desta sessão solene nesta noite, ouviremos o hino de Blumenau, porém não em posição de sentido, mas já cumprimentando e despedindo-nos. E também convidamos os homenageados e vereadores para fazermos a foto final com todos. E assim estará automaticamente encerrada esta sessão. Uma boa noite a todos. A Câmara Municipal de Blumenau A Câmara Municipal de Blumenau Blumenau é razão de viver O teu nome tem história Blumenau nunca vou te esquecer O teu nome tem história Blumenau nunca vou te esquecer Cidade de nobra que perdura Desenhando pelo lindo do teu rio O verde que cobra essa pintura Faz de ti o patrimônio do Brasil O progresso mora aqui Blumenau é razão de viver O teu nome tem história Blumenau nunca vou te esquecer O teu nome tem história Blumenau nunca vou te esquecer O orgulho faz do tempo moradia Deus criou no nossa terra abençoada Cidade já de ter alegria No teu povo a beleza está plantada O progresso mora aqui Blumenau é razão de viver O teu nome tem história, do Bernal nunca vou te esquecer O teu nome tem história, do Bernal nunca vou te esquecer O teu nome tem história, do Bernal nunca vou te esquecer